RUAS CHEIAS DE BURACOS 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 até passou algum tempo aqui, uma máquina, só que na primeira chuva já começam a surgir os buracos. É, primeira chuva, já suria tudo, vai pra meia ponte, né, e só mesmo surgindo buraco só, não adianta não. Aqui o da moda tem que asfaltar aqui, senão não vai adiantar nada. Isso aqui toda vida tá assim, tem mais de 20 anos que eu conheço a estrada desse jeito. E choveu, o que a gente vê é isso aqui. Eles arrumam, a prefeitura vem e joga aí, ó, 200 e tantos caminhões de terra, aí a primeira chuva que dá, acabou, não passa mais ninguém. Além disso, tem também a escuridão aqui nas ruas? Pra cima ali até que tá iluminado, eles arrumaram, mas agora pra baixo nessa rua, daquela rua pra cá, não tem iluminação. É um breu à noite? É um breu, perigoso demais. O motorista até que consegue chegar, né, a partir desse ponto, mas a partir desse ponto aqui, tanto que tem esse monte aqui de entulhos, é impossível passar aqui de carro e até mesmo de moto. Aqui a gente pode ver a situação, André, o André tá mostrando aí, olha as crateras que se formam a partir desse ponto. E olha que isso aqui é resultado da última chuva, porque há pouco tempo a prefeitura veio aqui, passou máquinas, né, teria tapado isso aqui com entulho. Daqui pra frente, até o córrego que fica, ali, do outro lado, fica o Jardim Primavera, também as margens da Jó 070. Então, a situação, para muitos moradores aqui, pra conseguir chegar em casa, é só mesmo a pé ou então a cavalo. Em alguns pontos aqui do bairro, os moradores tiveram até que recorrer a esses sacos aqui, ó, com terra, pra formar uma espécie de contenção e evitar o avanço dos buracos e erosões aqui nas estradas, né. Mas ali pra baixo, apesar desse volume de terra que foi colocado aqui, não adiantou. E o Adriano, que mora também aqui na região, Adriano, escureceu aqui, vocês têm medo até de sair na porta de casa? Nós não saímos de casa, tudo trancado dentro de casa, nem aqui no terreno nós não saímos, aqui é tudo escuro, só buraqueira, aqui é um perigo total, aqui. Se precisar de uma viatura da polícia aqui, não tem nem como a polícia chegar, né? Não tem nem como, e por um ano que eu tô aqui, eu vi uma viatura aqui só, durante um ano. Porque essas viaturas pequenas da polícia não passam aqui? Não passam, não passam, os buracos demais. E até esse ponto aqui, a gente até que tava conseguindo andar normalmente, olha só. Mas daqui pra frente, logo depois dessas árvores, já fica ali o Jardim Primavera. A situação, olha o tamanho desse buraco que vem servindo até pra jogar lixo, entulho, aqui restos de TVs, calçados, né? São grandes erosões que se formaram aqui nessa, que deveria ser uma das principais vias aqui de acesso ao ao Parque Maracanã. Essa estrada, onde nós estamos aqui, ela foi aberta, né? Para ligar essa região do Parque Maracanã, região noroeste de Goiânia, ao Jardim Primavera, que fica do outro lado. Só que a situação ficou tão crítica, que daqui pra frente, né? Já fica quase impossível trafegar, até mesmo de bicicleta ou moto. Olha só, o tamanho dessa erosão, cabe quase um carro aqui, ó, nessa erosão, e o jeito é passar por uma via improvisada, como essa aqui, ó, feita pelos moradores, porque aqui, olha o tamanho desse buracão. E a gente já vê que aí já tem restos de material de construção que foi utilizado aí, né, para tapar a erosão outras vezes, mas toda vez que chove, o buraco só vai aumentando. E o problema é maior para as crianças que moram aqui no Parque Maracanã. Isso por quê? Como não tem escola aqui no bairro, eles têm que ir para o Jardim Primavera, que fica do outro lado. Aí, como é que é o seu nome? Wesley. Como é que você faz para chegar até a escola lá do outro lado? O meu pai me leva até Tia Pé. Mas passa no meio do córrego ali? Uhum. Porque não tem escola aqui não, né? Não. E quando tá chovendo, como é que faz? Fica sem aula. Não vai na escola? Não. Porque não tem como passar dentro do córrego, né? É. Agora, e você, como é que é o seu nome? Daniel. Como é que vocês fazem para estudar quando tá chovendo? Nós não vai, porque aí não tem jeito, porque aqui fica tudo enlagrado. Aqui fica cheio de água, não tem como ir para a escola? É. Além das crianças que vão para a escola, muitas pessoas que trabalham do outro lado, é o caso da Juliana. Juliana, vamos caminhando aqui, você contando para a gente. Vocês têm que passar aqui nesse local para chegar até o Jardim Primavera. É, seria bem mais fácil, né? Se tivesse arrumado, né? Mas a gente tem esse transtorno, né? É perigoso, né? Perigoso, mato, joga bastante lixo, então é difícil passar com criança. E às vezes passa aqui, por exemplo, tem até bandidos aqui. Bandidos, usando droga, distribuindo droga, às vezes desmancha. Teve muito bandido que veio com mercadoria, né? Para fazer saque aqui. Então é muito perigoso mesmo. Vocês meio que estão ilhados aqui, né? Isolados, né? Sem recursos. Um bairro antigo, mas que não tem infraestrutura. Muito antigo, 20 anos, né? Então a gente está esperando. O IPTU está em dias, a gente quer resposta e quer resultado. Porque todo ano, todo ano, isso daqui. Quer dizer, tem um ano que você vê aqui, eu estava grávida, minha menininha já tem um ano, então nós queremos resposta. A gente voltou aqui, a coisa está do mesmo jeito? Mesmo jeito. Seu Antônio, o senhor mora há quanto tempo aqui? 18 anos que eu moro aqui. Há 18 anos, é assim que vocês têm as ruas aqui? É, dessa maneira aqui, ó. Dá a impressão que vocês moram numa fazenda, né? É, uma fazenda. E fazenda tem estrada assim? Não, não tem. Como é que é? Se precisar de ir ao médico, se precisar de uma polícia aqui, como é que faz? As polícias vêm até certa posição aí, viram para trás, porque não tem como ter assistência. Não tem como. Aí o bandido vai longe, porque a polícia não tem como entrar. O bandido apeia lá, ó, atravessa aqui. As polícias vêm lá para cá, eles entram na maigácia aí e acabou. Agora, a promessa de asfalto aqui foram muitas? Todo ano, todo ano as promessas. Chegou a campanha eleitoral, faz fila aqui. Fila, fila. Passou a eleição, todo mundo some? Some. Aqui, ó, mesmo eu fiquei dentro do buraco aqui. Eles têm que me tirar aqui de dentro. Chegando aqui desse lado, né, isso tudo o pessoal vem de fora e joga o lixo em túnel aqui. É, o pessoal vem de fora, tem uma florecultora aí, diz que é uma grande florecultora, joga esse lixo. É tudo aqui, ó, se nós quisermos, nós põe fogo se quiser passar. Nós já estamos aqui do lado do Jardim Primavera, tem até muitos urubus aqui, ó, porque certamente animais mortos também estão sendo jogados aqui, ó. E de fora a fora, o que a gente olha é isso aqui, ó. O pessoal transformando essa região num verdadeiro lixão. Pois é, a Poliana, que mora aqui no bairro, e o professor Pardal, que tem um projeto social aqui, eles fizeram até, olha só, um bolo para comemorar, né, tanto tempo, né, de promessas não cumpridas aqui. Poliana, todo ano a prefeitura fala que vai fazer alguma coisa, mas o buraco só aumenta e os problemas também, né? Sim, todo ano é a mesma história. Se vocês não vêm aqui pra poder filmar, pra gente poder reclamar, fica esse buraco aí até o mês de setembro, outubro, e aí assim vai. Aí vem as chuvas, eles arrumam, vem as chuvas, acaba de novo. O ano passado foi a promessa do asfalto, que você mesmo veio aqui e filmou até agora. Nós estamos esperando o asfalto. Merece até um bolo pra comemorar a promessa. Merece o bolo pra comemorar, né? Aí, quatro aninhos, só que vocês estão escutando as promessas aí. Sim, quatro anos. Não, quatro anos que vocês vêm, mas que nós estamos escutando as promessas já tem oito anos. Toda vez que vêm, eles prometem resolver o problema e nada? Toda vez eles prometem. Eles só tentam passar o sol com a peneira e continuam do mesmo jeito. Merece até um bolo de aniversário. Oxe, merece demais a conta. Agora, o professor Pardal, ele que tem um projeto aqui de capoeira com os meninos, quer dizer, é difícil até trazer os meninos para o projeto. Sim, muito difícil. Até, como eu te falei, eu fiz uma atividade aqui no dia da Páscoa e trouxe aqui 30 crianças aqui, fiquei até com medo de trazê-los aqui, né? Porque é perigoso o matagal. Aqui vira e mexe, parece carro depenado. Então, assim, tá muito perigoso. Sem contar que os meninos aqui estudam no Primavera, tem que passar no meio desse mato aí, né? Sim, até esse mês passado uma criança caiu e machucou o pé, quase quebrou a perna. Então, merece até uma comemoração para lembrar as promessas não cumpridas. Sim, merece. Cantar parabéns, tudo. Porque, na verdade, a prefeitura, o pessoal já prometeu muitas vezes asfaltar isso aqui e nada. E nada, até descobrimos que já tem 3 ou 4 anos que a verba para poder asfaltar já tinha saído. Ninguém sabe qual é essa verba e tem até promessas de uma linha de ônibus aí e nada. Será que vai ter aniversário de 5º ano de promessa ou não? Do jeito que tá aí, não acho que vai, né? Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos querida. E aí E aí E aí E aí